E aí caralho do bicho aí, caraca! Ele caiu ali, ó! Olha outro, olha aí! Tem uns dois, caraca! Balança, balança que eu vou chovar essa merda! Vamo bichando! Olha aí a cabecinha, olha lá lá lá! Saiu fora, meu! Olha aí! Caraca, tem uma ninhada aqui, olha lá! Olha aí! Olha lá, olha lá! Olha a cabecinha dele, olha! Olha o rabo! Caralho! Tem quatro que subiram aqui, olha! A gente olha por aqui! Ah, ele morreu! Cadê? Um, um, né? Cadê eu? Cadê eu que morreu? Ai, caraca! E aí entra a rata aí? Acabou? Não acabou? Espera aí! Acabou, acabou, Daniel! Ah, não acabou o motor? É! Deixa eu encaixar essa porra aqui! Olha lá, olha o tamanho do bicho, velho! Olha lá, essa porra vai entrar no meu carro! É! Não! É! 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 Caraca, Daniel! Aqui mesmo! Tchau, tchau.